A professora Luísa Gachê Barbosa tomou posse como diretora da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. A cerimônia, realizada no início de dezembro, marca o início da gestão para o quadriênio 2015 a 2018. O evento também contou com a presença do prefeito de Limeira, Paulo Radiche. Ao lado de Rangel Arthur, diretor associado, Luísa agradeceu a confiança depositada nela pela comunidade acadêmica e destacou que o maior desafio de sua gestão será a mudança da FT para o Campus 2, onde está instalada a Faculdade de Ciências Aplicadas. São grandes os desafios, então nós vamos ter que apoiar bastante para a gente recolher agora a nossa primeira tese de doutorado defendida. Dá bastante apoio para que outras dissertações de mestrados continuem a ser defendidas. Dá apoio para os docentes publicarem, participar de eventos, fazerem patentes. Precisamos fortalecer os nossos cursos de graduação e também precisamos fazer novos projetos para que novos cursos de graduação juntamente com a FCA, com a reitoria, possam vir ser criados e trazidos para a cidade de Limeira. A nossa ideia também é colocar toda a comunidade participando do processo para a mudança da Faculdade de Tecnologia que hoje se encontra no Campus 1 e que pretende ir para o Campus 2 da Unicamp aqui na cidade de Limeira. Então a gente quer que essa transferência seja o mais participativa possível da comunidade, que seja feita de forma a que a gente possa respeitar os espaços, ir para lá, continuar colaborando com eles e que a cidade também possa crescer muito com a Unicamp aqui. Renovação de mandato é sempre momento de avaliação e de novas perspectivas. E dentro dessas novas perspectivas está o andamento do grupo de trabalho do Conselho Universitário que encaminha a construção da FT no campus onde hoje está a FTA com mais prédios, mais laboratórios, uma infraestrutura muito mais adequada do que a FT tem aqui hoje e as necessidades que a FT tem de expansão poderão ser contempladas lá. Então acredito que essa é uma perspectiva muito positiva de melhoria da infraestrutura física e de novos cursos que a FT esteja estudando para lançar. O então diretor José Geraldo Pena Andrade falou sobre sua trajetória à frente da unidade e conquistas ao longo dos quatro anos. Um dos pontos principais foi diminuir a evasão escolar. Eu posso citar em três áreas. A área de graduação foi a reforma que nós fizemos nos cursos de graduação sendo criado o curso de Engenharia Ambiental, Engenharia de Telecomunicações e bacharelado em Sistemas de Informação. Na área da pesquisa eu pontuaria a criação do doutorado, a avaliação, melhoria na avaliação do nosso curso de mestrado, que saiu de três para quatro, e pela criação de vários ambientes de pesquisa aqui na nossa unidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto